Salve rapaziada, beleza? Então pessoal, começando aqui mais um vídeo de rotina pra vocês. Hoje não tem treino, galera. É um final de semana que a gente tá gravando esse vídeo. O Julinho tá dormindo ainda, ele tá aproveitando hoje essa folga pra ele poder estar descansando. E hoje eu não sei ainda o que a gente vai fazer, não sei como vai ser o nosso dia. Talvez a gente vai sair de tarde pra poder ir no aniversário lá na casa da patroa, da minha tia. De repente eu vou estar gravando pra vocês aí também. Então, fica ligado nesse vídeo. Não vai ser vlog de treino, indo pro treino, porque hoje não tem treino, como eu falei, é feriado. Eu tô aqui tomando um café, rapaziada. Vou esperar o Julinho tá acordando aqui pra mim, tá gravando ele. Tô gravando aqui pra vocês a rotina começando o nosso dia, porque muitos de vocês pediram, pediram muito, pra gente poder estar gravando a nossa rotina. Então vem com a gente pra vocês verem como vai ser o nosso dia de hoje. Sem treino, vamos fazer um vlog aqui. Talvez a gente vai jogar videogame depois. E é isso, mano. Segue a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Vou estar deixando o meu Instagram aqui. E o Instagram do Juninho também. Se ele não acordar, vou tomar meu café aqui e depois eu vou lá no quarto. E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando esses vlogs nossos. O Juninho precisa muito, rapaziada, do apoio de vocês aí. Nesse momento dele, que ele tá, tipo, nesse time agora tentando treinar bastante pra ele buscar continuar evoluindo no futebol, rapaziada. Depois que ele saiu do Vasco, ele tá buscando continuar evoluindo. Ele recebeu essa nova oportunidade. Ele tá aproveitando da melhor forma, mano. Então, continua assistindo. E é isso. Eu já tava tomando café aqui, rapaziada. Vou colocar mais um pouco de café aqui. Vocês gostam de café? Tipo assim, café puro. Vou mostrar pra vocês aqui. Todo dia, mano. Eu tomo esse café aqui. Vocês vão ver também que o Juninho tá com o visual novo ontem, gente. Cortou o cabelo. Eu cortei normal e o Juninho fez um corte muito da hora, mano. O Juninho fez um corte fica, rapaziada. Vocês vão ver quando ele acordar. Tá vendo? E aí? Música Mano, o tempo amanheceu nublado aqui hoje, choveu bastante ontem aqui no Rio, no nosso bairro. E você que joga futebol também, deixa aqui nos comentários, tipo, de qual categoria que você é. O Juninho é sub-14, comenta aí se você é sub-13, sub-11, sub-15 ou sub-14 também. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. E também não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, que o like ajuda muito a gente aí a tá motivando a gente, mano. Se você deixar o like, a gente vai saber que você tá gostando desses nossos vlogs, da nossa rotina. Semana que vem eu vou tentar gravar o Juninho indo pra escola, vou tentar não. Vou gravar o Juninho indo pra escola, voltando da escola, almoçando, indo pro treino e voltando do treino. Entendeu, pessoal? Então se inscreva aqui no canal pra vocês não perderem esses vídeos que estão por vir. E, tipo assim, o treino eu não tô gravando, galera. E muita gente tá pedindo pra mim gravar o treino completo, mas, tipo assim, como meu canal é um canal bem assistido aqui no Rio, às vezes. Aí, tipo assim, pode sair algum jogado ensaiado, sei lá, rapaziada. Então, eu acho melhor gravar só jogo. E durante os treinos, eu tô gravando só vlog. Entendeu? Porque, de repente, os caras lá do Serrano fazem algum jogado ensaiado e, sei lá, outros times podem ver aqui no canal, entendeu? Então é melhor não. Mas, quando tiver vídeo, quando tiver jogo do Juninho, eu vou tá gravando pra vocês o jogo, pô. E a gente vai torcer aí pra ele tá indo bem. Ele tá jogando na ponta direita do time do Serrano. É isso, galera. A gente tomei meu café aqui. Eu comi um pão. Eu já tinha comido dois pãozinhos daquele pequenininho. Só que eu não tava gravando ainda. Mas agora eu vou tá indo lá no quarto. Ver algumas coisas lá. Dar uma ajeitada lá rapidinho. O Juninho ainda tá dormindo. Vou gravar ele lá pra vocês. Então, vamos lá. Então, rapaziada, enquanto o Juninho não acorda, eu vou tá mostrando pra vocês o nosso quarto. Tá um pouquinho bagunçado, rapaziada. Mas, vamos lá, que eu acabei de acordar. Tá ele aí dormindo. Minha cama bagunçada. Ali em cima tá meio bagunçado também. Aqui é onde que eu edito os vídeos, rapaziada. Tem também o nosso quadra-roupa aqui de tênis. Não tem tênis. Tem algumas coisas velhas. Negócio do treino do palácio aqui. Aí aqui pra baixo, caixa de tênis. Chuteira. Tênis de futebol de salão. Mais tênis. Mas tem que arrumar outro guarda-roupa aqui. Tipo, minha roupa tá junto com a do Juninho, galera. E tá pequena ainda. Aí fica assim, ó. Tudo muito alto. Tem umas camisas de tênis aqui. As camisas aqui do Ramadri. As camisas do Leão que eu dei pro Juninho também. É uma maneira. Talvez ele vai usar ela hoje. Ele tá com cortezinho na régua. Juninho. É isso que embaixo tem uns bonecos que nós não usamos. Tem nada demais no nosso quarto, rapaziada. Mais roupa aqui. Aqui em cima ficam nossos... Negócio de dormir, travesseiro, essas coisas. A coxa do Juninho nem vem pra cá. Porque ele dorme, já deixa ali. Dorme ali. Fica ali o dia inteiro. Na hora que ele dorme, ele só desembrulha ele. Cobre de novo. Ali é a mala. Vou continuar mostrando aqui. Tem umas blusas de time aqui embaixo. Tem um short elastando mesmo. Umas blusas também. Tudo bagunçado. Tem esse álbum aqui. Acho que tem o Juninho aqui também. Vamos ver se eu acho a voz aqui. Dá um homem aí, rapaziada. É. Essa é a blusa do Santos que eu gravo vídeo no TikTok. E esse é o nosso guarda-roupa. E ali atrás também tá a placa de 100 mil inscritos que eu deixo no nosso quarto. Tem essa outra placa aqui também. Do Juninho. Quando ele tinha um canal lá. Tem essa de um milhão também que eu trouxe. Mas eu não vou abrir ela agora porque ela vai pegar muita poeira. Mas se vocês quiserem ver, comenta a hashtag. Mostra a placa de um milhão. Só que eu vou... Fazer... Vou pôr ela lá no quarto de cima. Essas três placas aqui, galera. Essas três. Depois a gente vai tirar uma foto com elas também. E se eu tirar agora, vai pegar poeira à toa, mano. Tô esperando pra fazer um estúdiozinho maneiro. E aqui, mano. O prêmio mais desejado de todos os craques do futebol. Que é a bola de ouro. Olha que réplica perfeita. Os caras ficam doidinhos lá no meu TikTok. Perguntando onde que eu arrumei isso aqui. Conquistei, né, rapaziada. Jogando futebol. Você conquista. Que esse boné do Juninho, quem nem usa mais. Meu desodorante. É isso. Esperar o Juninho acordar. Olha o corte que ele lançou, rapaziada. Ficou de crime, mano. Olha só esse desenho. Disfarçado. O cara lançou nele ontem, filho. Cabelilheiro dele. O cabelilheiro dele é fã dele, filho. Olha o Juninho. Tem como você... Olha o Juninho com o cara. Tem como você fazer o... Tem como você fazer o risquinho aqui na minha sobrancelha. Olha o cara. Que isso, jogador? Você não pede, não. Você manda, filho. Mostra aí, Juninho. O cara já lançou a Adidas, filho. Olha lá. Risquinho da Adidas na sobrancelha dele, filho. Hoje é feio. Daqui a pouco eu pareço isso. Levanta, meu filho. Se despreguiça. Daqui a pouco eu me agravo, filho. Lavar o rosto. Tô feio. Eu não posso ficar parecendo muito feio. Mas que nem eu falei. Hoje a nossa rotina não tem trem, né, Juninho? Então. Nós vamos ficar em casa. Nós devemos ficar jogando videogame, pô. Exatamente. É, mano. Vocês querem que nós gravar um vídeo e a gente joga? É. O ruim que eu tô sem tripé. Mas nós dá um jeito de gravar. Aí tu meu story pegou... Quantos views? Mostra aí quantos views. 3.386. Vamos ver quantos views pegam o story do Juninho. Já segue a gente no Instagram, pô. Aparecendo aí. Tô voltando a postar uns stories. Aí eu aqui. Ó, vai aparecer um montão de fã aqui no vídeo. Aqui. Ó. Vai ser válido. Juninho fica postando essas perguntas. Ah, rapaziada. Segue o cara lá, mano. O cara lança, rapaziada. O cara lançou o corte pica no Juninho. Blade hairstyle. O cara corta pra caralho. Mostra o seu corte aí. É pra você dar uma foto só. Hum. Aí ficou... Calma aí, calma aí. Ficou massa. Bota pra cá, né? Tinha de fome, mano. Tem um pãozinho lá embaixo da vó. Vamos lá. Escolha o seu dente ali. Eu até... Como fala? Tirei a camisa, mano. Tava muito calor, né? Tava com mó preguiça de levantar pra... Nada. Passar com o janelo. Tá maluco. Eu tava dormindo assim. Porque senão o peitinho vai molhar... Vai... Tchau. A gente nem gravou o cabelo. É lógico. Eu não vou lavar nada. Não chama de porco. Eu sabia. Ah, não. Coloca a blusa em Danosí. Pra não gravar um... Um TikTok rapidão. Sem camisa? Não, é porque você só... É rapidinho, pô. Pra quê? Vou te falar o que... Não, não. Não. Não, isso vai acabar com a minha reputação. Eu vou falar com isso. Não faço isso aí, não, mano. Você vai me perguntar. Que dia... Não lava, não. Aí eu vou falar. Que dia, ó. Que dia, ó. Que dia, sábado. Aí você vai falar. Que dia, sábado? Eu só tomo banho sábado. E vai jogar a joalha no chão. Vai ficar maneiro, cara. Não, não. É porque se é a minha nota que eu... Não, você tava caindo, negócio. Que vaca... Tá começando a vaca, já, ué. Que vaca, né, cara. Não, 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 não. Isso daí não pode acontecer, não. Então, aí, não. Você tá queimando meu filme, aí? Não. Não queimando, cara. Não, eu só tomo banho sábado. Você não toma banho sábado só pra fazer o vídeo? Não, mas aí... Os caras de serrano... Os caras ainda tão engastando. E o que que os caras passam? Não, eu tenho menor de idade do que a gente nessa vida. O homem é sargás, rapaziada. O homem é sargás. Não, não. Vamos falar. Tá vendo? O vídeo já tá começando com os palavrões. Não, não fala palavrões. Que negócio? Do sem banho. Não, não. Aí, o cara não quer fazer nada. O cara não quer que eu divulgue o apelido dele. E não quer gravar falando que não toma banho. As duas opções prejuízes pra dele, né? É ainda. Ela vacilou, uma coisa fora. Ela tá acabando com a minha fama. Isso aqui é o que eu falo que eu tô no banho, você não sabe. É mímica. Não, faz o seu mímica, então. Deixa eu me gravar, senhor. Deixa eu me gravar. Eu já fiz um monte de doideira também, Jimi. Ah, não. Eu tinha me gravar. E a água indo embora. Dando mózinha pra mim. Festa a torneira, irmão. E aí? Então, rapaziada. Agora vamos estar jogando uma partida de videogame aqui. PS4. Uma carreira. É nós dois contra o PSG? Depois a gente grava mais coisa aí do nosso dia, pô. Agora falta só nós almoçar e ver o que a gente vai fazer de tarde. Depois não é pra fazer também os jogos da Champions. Então, rapaziada, tamo aí encerrando esse vlog. Tamo aí encerrando esse vlog. Tamo aqui na casa da patroa, da mãe do Jimi. Expirando ela, pô. Fez uma festa aí. Mas nós tá aqui expiando ela pra gente ir embora. Tamo isolado aqui. No tédio, né, não, Jimi? Ainda? Ainda vai jogar um Free Fire agora. Porque nós tá aqui sem fazer nada. Free Firezinho, tem que jogar Free Fire comigo, rapaziada. Me chama aí, mano. Qual é o seu nome lá? É. Eu não sei, não. E a gente já sabe qual é, né? J.R.D., Alas? Sabia. Sabia. Bora com isso, mano. Bora com isso. Eu vou te gastar. Olha, tê na sua vez. Pra dizer. Pra dizer. Tem que ver o vídeo, eu não vou te aposar. Por quê? A tua coisa bem pequenininha. Deixa eu dizer, lembara. Viaja, não, mano. Tá vindo como se madruga, né? Cara, tudo estranho, mano. Cara, só vindo pra largar, né? Cara, cheio de roupa. Tão tomando um susto. Os caras tentando. Cara, só vindo pra passar bonito. E, olha. Nossa, tem que limpar a tela. Então, esses rapaziada, tá encerrando por aqui. Em breve a gente vai fazer mais vlogs. Talvez o Genin vai jogar um jogo amanhã. E é isso. Tamo junto, sim. Mano, me chama lá no FF lá, rapaziada. Pra nós dar uma jogada no Free Fire. E segue a gente no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo. É manejo jogar Free Fire. Eu não gosto não, mas é manejo. Valeu, rapaziada. Lança pedalada, Genin. Elástica. Bate pro gol, Genin. Corte e bate. Olha o gol. Olha o gol. A de dog. Valeu, valeu, rapaziada. Tamo junto. Neymar.